E aí galera do PVT, estamos aqui no CT do Corinthians, com o professor André Piccoli, treinador do Junior Cigano. Pessoal, há pouco tempo agora a gente viu uma declaração que queria que vocês esclarecessem. Muita gente estava apontando o gás como um diferencial do Caim Velasco em relação ao Cigano. Fala um pouquinho disso pra gente. É isso, né? A gente tem total consciência que o Caim Velasco tem um condicionamento físico também muito bom. Mas eu acredito que o Junior Cigano é um atleta de ponta. Não é atoa que ele está aí como detentor do cinturão, dos pesos pesados. E quando a gente chega na semana mais puxada do camp dele, mais próximo da luta, a gente chega a fazer 11 rounds de um dia. No caso, 6 rounds com sparrings e 5 rounds na preparação física. Acredito que isso aí é gás suficiente pra gente trocar porrada os 5 rounds, com certeza. Pô, ontem eu estava vendo ali, eu até botei no Twitter e tinha gente até me ironizando ali que não era possível. Você falou pra mim que o Cigano estava fazendo leg press com mais de meia tonelada, é verdade ou não é? Com certeza. É um heavyweight legítimo. O treino é muito pesado, a gente está numa fase agora final do trabalho de força. E ele pega mais do que isso. Na última semana o trabalho de força chega a quase uma tonelada aí no leg press. E tem força suficiente pra estar botando qualquer heavyweight pra cima. Então, você pode tranquilizar os fãs aí com relação ao gás. Cigano está preparado pra 5 rounds. Preparadíssimo. Mais uma vez eu falo. Ele é um atleta de ponta e com certeza está preparado pra lutar os 5 rounds. Vem provando isso aí ao longo já das lutas dele no UFC. Fazendo aí a primeira luta aí com o Roy Nelson de 3 rounds, depois o Procop e depois o Carlin. Lutou os 3 rounds muito bem e saindo com a vitória nas 3 lutas. É, o próprio Caim Velázquez não lutou 5 rounds, nunca mostrou dentro do octagon essa resistência que todos falam nos treinos. Com certeza. E o único que ele lutou foi uma luta só contra o Shake Combo, que a gente viu ali com relação ao gás dele. Ele tem gás mesmo pra estar lutando, recuperou bem. Mas, acredito que o gás do Junior Cigano é melhor e a gente vai estar despreocupado com relação a isso. Tem gás suficiente pra trocar porrada os 5 rounds. Show. Parabéns aí, professor. Boa sorte que vocês tragam de volta aí esse cinturão pra gente. Obrigado aí, galera do PVT aí. Marcelão, tamo junto aí. Com certeza esse cinturão é nosso e vai permanecer aqui no Brasil. Boa sorte.